Nossa, sei qual... Nossa... Fala aí meus queridos, um aviso importante é o seguinte Este vídeo está irado, eu sei, você deve assistir ele até o final Mas quando ele acabar, cola pra live Twitch.tv barra patife, o link tá aí no topo da descrição Clique e vem que eu estou ao vivo neste momento Na hora que esse vídeo tá no ar Às vezes você tá vendo esse vídeo um dia depois, dois dias depois, um ano depois Eu talvez esteja ao vivo, então confere aí Link no topo da descrição, Twitch.tv barra patife E agora vai até o fim do vídeo porque mano Tá irado, só vamos Deixe o like no vídeo Azul? Onde ele tá? Azul? Escala não caveira Mano, a silhueta do Felipe tava exatamente em cima do cara Do Felipe não, do patife Tava exatamente em cima do cara Ele tá vindo na garagem pelo azul Tá, 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 ele chegou lá no servidor já Ó, ele tá no bar, tá no bar avançando pra jaqueta Vai vir azul Ele pode ir na jaqueta em cima de vocês, ele tá aberto ao sapão, hein mano Ele foi pro lado da jaqueta aí Ô, alguém pega minha câmera, minha câmera, eu acabei de lançar Patife, Patife, ele tá na jaqueta em cima de você Tá no bar, tá no bar Atrás, ping 4, Patife Agachado no ping 4 Ah, escorredor principal também Tô triste, cara Por que tô triste, cara? O maluco agachadinho na escada E a silhueta do patife exatamente em cima do cara Parece colocar pro fininho, velho Não joga campeonato O cara não joga campeonato É você que joga, velho 3 Vocês baixaram uma bomba Moleque, abriu a parede inteira Ah, queimou Ah, que ódio Deixa eu ver Volta pra lança Quebrei, quebrei Nope Queimou de novo, mano Ah, ele tem mais Batei Batei Você tem mais? Tenho Ó, amarotado, amarotado Cuidado na porta da garagem ali, Drizzy Tinha um cara ali Vai abrir tudo Mano, vai abrir tudo, vai abrir tudo, Drizzy Pode parar Queimou de novo, velho Queimou de novo Ah, eu quebrei alguma coisa, velho Quebrei algum gadget nosso, né? Não sei o quê Opa, clone, clone chegando Clone chegando Ó, tem um clone ali, pingado Ah, Imbana tá ali É, a Imbana tá ali, ó Tomou stun Tá pingada E recuou, recuou Não, recuou, agora é aqui, ó De verdade Deu um stun nela Tá de verdade ali, ó No ping 1 Nasceu, eu pinei tudo Aí, Ana Ó, porta, porta boa O defuser tá ali, ó O defuser tá ali no ping 1 Ó, voltou, voltou Pingada Com 5 HP na porta Stunada Boa, morreu, é isso Boa, porta Ah, aí, queimando a construção, mano Entrou a porta, porta Entrou Ó, vai plantar, vai tentar plantar Tá só Deixa ela tentar, deixa ela tentar plantar Deixa ela tentar plantar Ihihihihi Deixa não Mano O cara vem pela escada leste, eu acho Cardezinho, se quiser sair daí eu seguro aqui, mano Bora Aqui ainda? Não tenho calma Avanço, avanço Peguei, peguei Mano, eu peguei um drone e ele tá... Entrou, entrou Entrou Porra de pône do caralho Imagina Tá no pinga Peguei o portinha No corredor, no corredor do PC, mano Mirado na fonte aí Ah, corredor PC, guys Mirado na fonte Você falou, mirado na fonte Ele não tá mirado na fonte Ele tá mirado aí É, mirado no corredor que vai pra fonte Na leste Corredor do PC Tá lá pro lado de novo, voltava pro outro lado Ah, o cara rushou, velho Esse jogo... Principal Ai Caralho, peguei no reflex Corredor do PC Tem dois, tem mais aqui comigo Tem mais um comigo É o último Matei Ah, o escravado pulou Caralho Eu adorei o matei em seguida de morri Que isso Que goe ele ainda Caralho Caralho Mano, pode ter freezer Cuidado aí Caralho 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 Tem um ali no azul Para dentro Para a direita Batei dois ali Ah, mentira, velho É só a Zofia na porta do azul É só essa Zofia Tá bom Nossa, ele tá marcando ali Só tirar cara Tá lá no fundo Muito curioso, né Ai, que saco, mano. O cara ficou lá no fundo, escondido. Peguei quase até um tag. Vai tomar no cu, velho. Eu errei todos. Quando eu tô muito doido, eu uso um micotão. Escada, escada, escada. Cuidado de dois, querido. Opa! Nossos aliados foram eliminados. Queridos, eu vou... Posso continuar, hein? Eu vou cagar. Não me pode. Eu vou cagar. Vai cagar, mano. Aí é bom, hein, mano. É, é bom. Tem um PC. Esta é a PC. Não, que é da porta. Principal. Uma barra de vida. Tá dentro, tá dentro, tá dentro. Ah! Embaixo de mim. Eu tô embaixo, eu tô embaixo. Ah, tá. Mas tem barulho aqui, mano. Sai do bomb ainda. Pegou a câmera. Boa! O cara avançou na porta. Tava avançando o bomb. Calma o óleo, então... Tira a cara. Eu peguei na porta. Matei. Tá no outro bomb. No outro bomb. No outro bomb. Tá morto. Ele tá te ajudando aí, Pati. Ah, pera que eu... Entrou um bomb! Os caras choveram flash em mim, mano. Eu nunca tomei tanta flash nesse jogo, mano. Faz o plant, Fih. Faz o plant, Fih. Faz o plant. Faz o plant. Faz o plant. Não, o cara tava mirando em mim aqui. É corredor. Derrubei mais um. Vai vir PC, tá? Errou! Apanhei antes. Peguei a Nômade ali na porta. Peguei mais um ali. Foi. Ih, God, sim! Peguei a Edge em cima. Moleque, fiz a câmera em chat. Não queria falar nada, não. Entrou no quarto. Vou pegar ela. Tem um agachado aqui no ping-2, o Marvel. Vou tentar dominar a garagem. Peguei a garagem, peguei a garagem. For zero, for zero! Olha, olha, olha. Primeirão no vídeo. Pô, não quebra isso aqui na madeira. Ele não entrou ainda não. Ele tá na varanda. Nossa, sigla. Nossa, sigla. Desceu, desceu escada. Caralho, beleza. Puxou, não puxou. E aí, herói! Que legal, mano! Os caras entregaram muito. Entregaram muito. Olha isso, cara. Não, você esgachou! Olha nele! Puxa, você agachou, velho! Não, não agachou não, velho. Corredor da garagem. Principal taquilo. Beleza, também tem cara. Eu só finalizei na minha defesa. Tem alguém marotando azul. Acabou de quebrar de uma azul. Não, você é frouxe. Ah, eu falo e eu tomo toda vez, mano. Uou, tem tel? Tá aqui um comigo. Tendo bomb, tendo bomb. Metei um bomb. Pegou. Falta um bomb. Tendo bomb, é pingado, tá no cantinho na frente da mesa. Vem no cantinho, mano. No cinco. Eu não peguei cinco plantando. Só a vara, peguei cinco plantando. Calma, calma. Não, não, parou, parou. Boa! Se eu não tivesse emocionado e dar dois dois tiros, ia ser lindo, mano. Tem um maluco de rapel ainda, velho. Tô de rapel. Niii! Você viu onde esse cara pegou o rapel? Vi. O bug tá muito miado, não morre. Ai, ai! Ele rushou. Tomei. Esses caras, velho. Daí tem a Ashe? Ele rushou. Boa, recuou. Recuou. São dois atrás. Tá me cercadíssimo. Tô dando o bolo, já. Esquerda. Tem mais um. Isso, patifão. Tem um aqui. Relaxa, tira a cara. Tá. São dois, são dois, tá? Cuidado. Tem uma ribana. Cravada aqui, ó. Ribana. O outro tá na frente. É a Iana. É holograma, tá? A Iana é holograma. É, beleza. Pior que queimei minhas duas naves, mano. Ai, não. Ai, sim. Olha a bad call. Olha a bad call. Ó, o outro tá explotado. Provavelmente tá à esquerda. Tá lá, num buraquinho safado. Do direito. Boa! Joga muito, meu amigo. Joga muito. Ah, o cara rushou aqui no garoto dele. Peguei, peguei. Matei, matei. Matei Naruto. E eu tenho mais um drone. Caralho, eu tô com três drones, velho. Pirei uma drone. Mano, parece que não tá lá onde tem ninguém, hein? Alguém tá morto aí pra olhar meu drone aqui? Ó, mais um no Edson. Ah, morri. Onde? Ah, no Edson. Lá naquela nova. Marca que ele voa aí. A câmera tá ativa ainda. A câmera tá ativa ainda. A câmera tá ativa ainda. A gente tá ativa. A gente tá ativa. A gente tá ativa. A gente tá ativa. Peguei. Peguei. Opa, cara. Entendi, sobi a escada de novo. Ela foi. Tá tempo de dronar, guys. Tem uma luz embaixo. Piano. Ninguém. Ninguém natal, guys. Se quiser cair, entrar natal. Calma aí, calma aí. Espera. Tá quase ficando pronto o meu clone. Mano. Não tem lugar nenhum. Os caras tão todos pro outro lado lá. Ó, vai tá por... Ó, no Edson. Aqui no ping 5. Edson no ping 5 deitado. Deitado. É o maestro. Tá morto o maestro também. Aqui no redor branco. Boa. Lindo. Crocou. Lindo. Que-a. OANG. E aí E aí E aí E aí